E agora você vai conferir um bom momento do grande cantor e compositor maranhense Joãozinho Ribeiro, outro jurado selecionado para a finalística do festival Canta Maranhão. Confira. Música A esperança chega, a chiquinha chama, já corre, senta o caminho. E venceu Abel, João, Pernambu, Valdiruiz, Repetério pedindo luz, Altamiro e Rafael.